Olá, sou Marcelo Marim e sou co-gestor dos fundos de renda variável da Zquest. O fundo da Zquest Total Return Fic Fim se utiliza da estratégia Long Short em ações e tem como objetivo superar o CDI no longo prazo. O seu retorno é descorrelacionado com os movimentos direcionais de mercado, tentando superar a Bolsa tanto nos movimentos de alta como o de baixo. O seu regime tributário é semelhante a um fundo de renda variável, com uma alíquota de 15%, e é incidido sobre o resgate a qualquer momento que for solicitado. O fundo possui uma taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance de 25% sob o que exceder o CDI. O valor da aplicação mínima é de R$ 1.000,00 e o prazo de conversão de resgate são de mais 29 dias. Para mais informações, acesse nosso site ou procure a nossa equipe de vendas. Obrigado!